Amigo, vem cá, você falou que veio de Cuiabá, que você nunca foi em show você nunca tinha ido em show da vida? Não, porque em Cuiabá não tinha porra nenhuma, não tinha, ninguém ia pra lá ninguém ia pra Cuiabá, sabe, não tinha nada acho que, sei lá, o máximo que acontecia era Jorge Matheus de vez em quando, sabe minhas referências foram moldadas em cima do sertanejo porque, tipo, era o que tinha então, óbvio que eu conhecia Boate Azul, amava mesmo Eu não tenho a menor ideia do que que seja, mas eu sei que todo mundo conhece essa música É... não sei o que lá, sem remédio procurei remédio na vida noturna Deve ser Procurando remédio É, procurando remédio É, foi isso Então, mas não tinha Tipo assim, nunca, o Rouge não foi pra Cuiabá Sandy e Júnior não foi pra Cuiabá, entendeu? Quem vai pra Cuiabá? O GLS não chegou em Cuiabá Na verdade, o GLS chegou agora Vai demorar mais 10 anos pra chegar o LGBT Cuiabã, não te amo, inclusive sou Posso falar com propriedade, pois sou de lá Entendeu? Mas, por exemplo, se a gente for ver o artista Eu nunca vejo o artista botando, ah, show em Cuiabá Só você acompanha a gente Vai em Cuiabá Nossa, nunca vi Eu fico muito feliz quando tem Esses dias eu acho que teve Inês Brasil E outra vez teve Pabllo Vittar Gente, olha, no dia 7 de outubro Vai ter Thiaguinho em Cuiabá No dia 26 de agosto Zé Neto e Cristiano Dia 17 de setembro vai ter show do Bita Se vocês quiserem, galera de Cuiabá E dia 9 de setembro Vocês podem ficar em casa Vai ter show do Léo Lins Aaaaaaah 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 Aaaaaaah